Salve, salve meus humildes, tudo bem com vocês? Bom, esse vídeo aqui que eu vou gravar não é pra mim, mas sim é pra um amigo meu, o Juan Salles. Bom, o Juan Salles ele tem um canal de exploração, né? E de tipo assim, entrar em casa abandonada e tal, tipo bom, né? E futuramente ele pode ser o próximo caçador de lendas elite, ou seja, ele pode sim gravar com o Renato Garcia. E isso daí praticamente vai ser incrível, vai ser incrível mesmo. E também, né, o Juan Salles ele tem todo o naipe pra si, de verdade. Vou deixar o canal dele aqui na descrição, né? Vocês vão curtir muito o canal dele. E é isso aí, e Juan Salles, sucesso pra você meu querido, tu merece. Belezinha? Até a próxima. Ah, era pra mim gravar esse vídeo aqui na quarta-feira, né? Só que, né, deu muitos problemas e tal já. Daí eu tô gravando tipo assim, de última hora, né? Hoje, segunda-feira. Mas, é isso aí. Juan, ó, sucesso, meu querido. A gente se vê.